Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube, professor Roberto Rodrigues, reflexo, terapeuta podal. Sabe o que é esse daqui, ó? Por que que eu estou com o apalpador em minhas mãos? Porque hoje a sua aula é sobre o apalpador, a nossa ferramenta de trabalho, indispensável no nosso dia a dia, indispensável, muito prática, ó, coloquei no bolso, estou pronto, pronto para sair para qualquer lugar e atender meus clientes, minha ferramenta está no bolso, mas é só isso que precisa, professor? Olha, literalmente assim, de ferramenta, de instrumental para trabalho, é só isso que eu uso. Então, dentro da nossa metodologia simples, prática e objetiva, o apalpador é a sua ferramenta ideal. Então, vai deixando já o seu like, seu comentário aí, se você quiser comentar também, que eu vou fazer a aula hoje de como você usa o apalpador, porque professor, professor, legal, mas como que eu uso? Como que faz? É essa aula, eu vou ensinar você como usar o apalpador. Então, deixa seu like aí, eu sei que você vai adorar essa aula, já dá um like para a gente aí, para a gente seguir cada vez mais fortalecido com o seu apoio e o seu carinho. Então, vamos dar uma viradinha aqui, para a gente escrever algumas coisinhas aqui, que a gente achar que é importante, é essencial para o nosso desenvolvimento. Então, nós estamos na metodologia do nosso estudo, metodologia simples, prática e objetiva, SPO, que é a metodologia de ensinar e praticar a reflexologia podal, e hoje o assunto é como utilizar o apalpador. É isso, é esse o tema da aula de hoje. Por que é importante você saber usar o apalpador? Primeiro, porque se você não usar adequadamente, você não vai ter os melhores resultados. E segundo, sabendo usar, você não vai machucar as suas mãos. Então, qual a importância? Por que, professor, que ele vai ajudar a não lesionar as mãos? Como que é isso? Olha, eu vou fazer aqui no pezinho, aqui ó, imagina você o dia inteiro apertando e massageando o pé dos seus clientes. Fez um cliente? Tranquilo. Fez dois clientes? A mão começa a cansar. Fez três? A mão começa a doer. Fez quatro? Ai, começou a ficar difícil. Poxa, mas eu quero atender o dia inteiro. Eu estou apaixonado pela reflexologia, estou apaixonado pela reflexologia. Eu quero ter as minhas mãos saudáveis. Mas como que eu faço isso? Se você for trabalhar diretamente com a mão o dia todo, se você tiver uma agenda lotada, que é a grande probabilidade que venha a acontecer, se você está fazendo o curso, está aplicando a metodologia. Se você está fazendo o curso e está aplicando corretamente a metodologia SPO, tá? Ó, o que a gente pode falar numa próxima aula ou em outras aulas é falar sobre a cortesia, sabe? Técnica. Uma técnica para você lotar a sua agenda. Então, se você quiser esse assunto da cortesia, vou já pedir para você, deixa um comentário aqui abaixo. Para o professor ensina, me ensina como eu faço para lotar minha agenda. Se você quer esse tema, então já deixa um comentário aqui abaixo, tá? Se tiver muito comentário de vocês querendo técnica para lotar agenda, eu vou programar essa aula e disponibilizar essa aula aqui para vocês. Tá bom? Então, imagina, você está com a agenda lotada, está fazendo aí 5, 6 clientes por dia, tem dia de fazer 8, 9, 10 clientes, tem aluna nossa que está fazendo 10 clientes por dia. E como que faz para fazer 10 clientes por dia? Na mão pura? Na mão pura vai doer a mão. Já vou alertar vocês, lembra? Eu prometi para vocês em vários vídeos que eu vou falar para vocês tudo aquilo que eu já fiz que deu certo e também vou falar aquilo que eu já fiz e que também não deu certo. Por quê? Porque eu te alertando, você certamente vai economizar tempo. Tempo é dinheiro e tempo é a sua saúde. É a saúde das suas mãos. O que a gente mais usa na reflexologia é o nosso entendimento, o nosso conhecimento técnico do assunto através da metodologia simples, prática e objetiva. Mas o uso da mão, do nosso mecanismo, da nossa mão, do apalpamento é indispensável. Se a sua mão começa a pegar lesão, a ficar com uma lesão por esforços repetitivos, aí fica complicado você trabalhar. Ah, mas como que eu faço, professor? A aula de hoje é o apalpador. Como utilizar o apalpador? Então é assim, ó. Presta atenção aqui. Eu vou fazer aqui no pezinho, vou encostar aqui bem pertinho de você. Presta atenção. Aqui, por exemplo, você sabe que aqui é o ponto da coluna. Ah, professor, eu ainda não sei. Então a gente vai fazer uma aula também para você, se você não sabe. Aqui é o ponto da coluna. Olha o movimento do meu dedo. Presta atenção no meu dedão. Eu estou apertando, soltando, apertando, soltando, apertando, soltando, apertando, soltando. Fazer isso aqui só, tudo bem. Imagina o pé inteiro você fazendo. Ó, tudo aqui onde está a laranjinha aqui, ó, é a coluna. Imagina você com o dedão ou com qualquer outro dedo. Ah, cansou o dedão, eu vou com outro dedo. Ah, cansou o outro dedo, eu vou com outro dedo. Chega uma hora que todos os dedos estão cansados. Nossa, mas tudo aqui, eu preciso massagear tudo. Precisa, ó, aqui em cima, aqui, ó, é onde é o osso da coluna. Aqui, mais aqui abaixo assim, ó, continua na coluna, mas é a parte muscular, os nervinhos, a carninha da coluna, tá? Ah, então eu tenho que massagear tanto a parte do osso, quanto a parte da carninha, dos nervinhos. Sim, você precisa. Nossa, com o dedo vai demorar e vai cansar. Ó, um dos outros benefícios, mais um benefício, como eu comentei com você, é a agilidade. A agilidade, tá? A agilidade que ele traz pra você. Porque com a mão, trabalhando com a mão, com o dedo, você se limita na agilidade. E vai cansar e vai doer a sua mão. Presta atenção agora no apalpador. Olha, ó, olha meu dedo, tô todo pegando com delicadeza aqui, ó, vou fazendo uns esfregaços assim. Lembra, o pé tá todo cheio de creme, né? Quando a gente vai fazer massagem, a gente passa o creme no pé, pra ter o deslizamento. E com o apalpador e o creminho passado no pé, vai ficar bem lisinho. Olha só a delicadeza. Será que a minha mão tá doendo? De forma nenhuma. Minha mão tá trabalhando descansada, tá? Descansada. E eu tô aqui, ó, fazendo toda a coluna, de cima a baixo. De baixo a cima, a parte da carninha aqui, ó. Tudo aqui, ó. Mas quanto que aperta, professor? Aí que tá um segredo. Quanto apertar? A dor da massagem, né? Porque vai doer um pouquinho. A dor tem que ser uma dor tolerável. Você não pode apertar demais. Que esse assunto do apalpamento, já vou dar um spoiler pra você aqui. O quanto apalpar, o quanto apertar, você também vai ter em outras aulas. Mais uma aula que a gente vai fazer pra você. Não é quanto que aperta? Quanto que aperta? Eu vou fazer uma aula específica pra você. Qual a intensidade do aperto, da massagem. Dentro da metodologia simples para o objetivo. Tá vendo quanta coisa você tem que aprender? Quanta coisa eu tenho pra te ensinar, dentro aqui das nossas aulas. Então, o apalpador, ele é um... Ele traz agilidade. Ele é um facilitador. Vou colocar aqui também, ó. É um facilitador. Barra. Ele é um facilitador. Né? Facilitador do trabalho. E por consequência, como eu já comentei, ele não vai lesionar as suas mãos. Tá? Ele vai ajudar a não lesionar as suas mãos. Você não pegar aí uma doença por esforços repetitivos. Ok? Ó. Se você já conhecia o apalpador, deixa eu colocar ali bem pertinho de você. Você já conhecia o apalpador? Sim ou não? Então, deixa um comentário aqui abaixo. Professor, eu nunca tinha conhecido o apalpador. Vou colocar bem pertinho de você. Olha, professor, ó. Tá aqui, ó. Tem o apalpador aqui, ó. Ó. Simples. Ó. Cabe certinho na minha mão. Tá vendo? E, ó. Colocar no bolso. Tô pronto pra trabalhar. Tô pronto pra sair e fazer um atendimento home care. Sabe? E é facinho pra higienização. Você lavou. Ó. Aqui é álcool 70 que a gente usa. Depois de lavar, você vem aqui, ó. Passa um álcool 70, né? Como ele não é um objeto cortante, ó. Minha mão tá cheia de álcool 70, né? Tá todo aqui, ó. Secou. Tá prontinho pra usar novamente. Novo prontinho pra usar novamente num outro cliente. Numa nova cliente. Gostou? Maravilha. Eu sei que você gostou. Então, comenta se você já conheceu o apalpador. Esse é o modelo que eu uso, tá? Eu vejo que não há necessidade de nenhum outro modelo. Porque eu não uso nenhum outro modelo. Eu uso esse. Sabe por quê? Porque ele é simples. Ele é prático. Ele é objetivo. Ele vem de encontro com aquilo que eu quero no meu curso. Que ele tem que ser simples, prático e objetivo. Ah, mas tem outros modelos. Eu sei que tem outros modelos. Mas, ó. Eu uso esse. O seu professor só usa esse. Não vejo necessidade de usar outro, tá? Ah, e essa partinha. Essa pontinha aqui, redondinha. Outra partinha. Como que usa? Tá? Então, a intensidade de apalpamento, a gente vai fazer em outra aula. Ó. Você pega aqui, feito uma caneta. E, ó. Aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Porque, às vezes, você quer achar um ponto bem específico. E, com o dedo, fica difícil de você achar. Se você pega, ó. Tô pegando, feito uma caneta. Ó. Pegando aqui, ó. Ó que delicadeza. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo demais. Ah, quero usar essa parte aqui agora. Mesma coisa. Pega assim, ó. Usa o fundo. Ah. Tá vendo? Quando fez a coluna aqui, ó. Eu usei a lateral dele. Ah, quero usar na planta do pé. Ó. Nos outros pontos, né? Depois a gente vai falar. Depois eu vou fazer uma aula toda dos pontos reflexos. Tá bom? Você aperta, solta, aperta, solta. A gente vai ensinar tudo, tudo isso pra você. Gostou? Se inscreve no canal. Você não tá inscrito ainda? Ai, ai, ai. Por que você não se inscreveu ainda? Por quê? Se inscreve aqui no canal. Aqui abaixo, algum lugarzinho aqui, ó. Tem lá. Inscreva-se. Vai lá. Clique lá. Se inscreve. E clica lá pra você receber todas as notificações. Você clica no sininho. E depois você clica lá em todas. Então você sempre vai receber uma notificação. Professor soltou um novo vídeo. Tem um novo vídeo. Às vezes tem um vídeo mais curto. Um vídeo mais intenso. E aí você aproveita todas as dicas que a gente tem aqui pra você. Ok? Essa é a sua aula de hoje. Espero que você tenha gostado muito. Economize sua mão. Preserve seu maior tesouro. Sua mão. Seu conhecimento. E vamos em frente. Temos muitas pessoas que precisam urgentemente das nossas mãos. Do nosso conhecimento. Do nosso carinho. Na reflexologia podal. Te vejo na próxima aula. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.